E aí, minha gente, tudo bem? Felipe Moura aqui. Vou apresentar pra vocês hoje, então, a weekly número 410, que pra quem tá acompanhando aqui já sabe que tem no YouTube, mas também tem a versão em podcast e, claro, tem a versão completa na tua caixa de e-mail, lá pra quem tá inscrito, né, na newsletter da BrasilJS. E essa semana a gente tem um monte de conteúdo muito legal aqui, tá? Desde investimentos até CEOs deixando seus cargos, além de alguns anúncios e, claro, sempre tem alguma coisa relacionada também à segurança e privacidade. Então, vem comigo e já se prepare aí pra deixar os comentários durante esse vídeo. E na primeira notícia que a gente tem pra trazer aqui é justamente uma de investimento. Olha só, a Vercel, pra quem conhece aí e utiliza o framework NextJS, né, a Vercel é a empresa mantenedora dele, e a Vercel acabou de receber uma série D de investimento. Olha só que coisa mais louca, né? E nessa série D, eles arrecadaram 150 milhões de dólares ali de vários investidores, vários dos quais, inclusive, já eram investidores, eles simplesmente aumentaram o investimento que eles tinham nessa empresa, né? E entrou uma nova, inclusive, que é a SV Angel, né? E eles investiram, então, agora um total de 150 milhões a mais, e o total de valor já investido na Vercel foi de 313 milhões de dólares, tá? Mas o engraçado é que isso aí vai mudando o evaluation da empresa, né? E agora a empresa está avaliada em 2.5 bilhões de dólares. Então, realmente, como uma coisa influencia a outra? E isso tudo, claro, o que eles comentam, inclusive, é que eles esperavam arrecadar um determinado valor ao longo do ano passado, tinham metas que eram consideradas bem agressivas, e a Vercel conseguiu ultrapassar essas metas, né? Ultrapassou os objetivos e as expectativas. Então, isso fez com que quem estava investindo investisse mais e acabasse ainda atraindo mais investidores para dentro desse pacote, né? E eles ainda comentam que o timing foi muito bom e as tecnologias utilizadas foram muito boas, que é a tecnologia do Jamstack, né? Focada muito em JavaScript, tecnologias web, HTML, CSS, etc. E eles comentam, inclusive, que provavelmente outras empresas da mesma área vão acabar recebendo também alguns investimentos, como foi o caso do Netlify, que arrecadou 105 milhões de dólares há muito pouco tempo atrás. Então, é bom a gente ficar acompanhando aí, né? E por que não? Testando e mandando feedbacks, aproveitar justamente esse timing, esse boom que está acontecendo agora, para usufruirmos disso e ajudar de fato a melhorar a tecnologia utilizada na web e o resultado final que acaba chegando nas mãos dos nossos usuários. E ainda tem mais notícias de mercado entrando aqui também. Agora nós vamos falar aqui do Twitter. Olha só, o Jack Dorsey, que era o então CEO do Twitter, ele fez, inclusive, toda uma jornada para chegar até essa posição de CEO e também era um dos fundadores do Twitter. Ele está, então, stepping down, está saindo dessa posição. Ele ainda comenta que ele vai continuar no board da empresa, mas não vai continuar trabalhando, executando essas tarefas como CEO da empresa a partir do ano de 2022, tá? Ele ainda pega mais esse finalzinho aqui. No lugar dele vai entrar, então, o Parag Agrawal, que era o antigo CTO, né? Até agora. E ele vai passar, então, a ser o CEO da empresa. É legal que o Dorsey escreveu, inclusive, uma carta ali descrevendo tudo e ele comenta até que ele fica feliz que a empresa agora consegue andar sozinha, digamos assim, né? Consegue andar sem necessidade de ter um dos seus fundadores mantendo ela. E ele diz que, inclusive, nós vivemos aí em uma economia, em um mercado que é muito comum, né? O ego do fundador tentar manter o controle sobre todas as decisões da empresa e ele acha que é mais saudável, assim, que ele conseguiu construir ali uma cultura, uma política dentro da empresa que vai conseguir se propagar agora sem a necessidade, então, né? De um dos fundadores gerenciando ela. Vale lembrar também que Agrawal estava trabalhando há quatro anos já como CTO do Twitter. Então, ele já conhece bem, já conhece toda a estrutura e está pegando esse novo cargo. E ele já vinha crescendo, justamente, e tinha algumas estratégias que eram muito boas. E ele comenta, inclusive, que todo o board foi unânime na hora de escolher ele como o novo CEO. Então, eles são muito confiantes do futuro da empresa, tá? O Dorsey ainda comentou também que... Ele, na verdade, ele não comentou, né? Mas, na verdade, é sabido que, né? Ele estava enfrentando algumas situações por causa da outra empresa dele. Ele tem uma outra empresa, que é a TBD, que é focada em criptomoedas, né? No mercado de criptoativos. E ele tem investido muito tempo dele, dedicado muito tempo dele a essa empresa. E o pessoal vinha criticando, os investidores, né? Viam criticando que ele não estava dando a atenção necessária para o Twitter por causa disso. Então, ele já tinha dado uma balançada, mas não tinha caído antes. Quando uma das empresas, investidores, havia, inclusive, pedido para que ele se afastasse porque ele não estava conseguindo executar suas tarefas. Ele não se afastou, continuou por um pouco mais de tempo. Mas, agora, ele viu que, realmente, ele vai acabar dedicando as suas energias mais a essa empresa de criptoativo deles. Então, é isso aí. Eu, inclusive, particularmente gosto muito do Twitter. É a única rede social que eu, realmente, utilizo hoje em dia, né? E espero que eles continuem fazendo um bom trabalho e sempre evoluindo. E muito boa sorte aí ao novo CEO. E falando um pouco sobre o mercado, mas não tanto sobre o mercado, a parte econômica, mas, assim, a nossa área, né? A área de desenvolvimento, a gente tem um canal, que, na verdade, é um tweet do Westboss, onde ele está falando sobre um canal que eu peguei para dar uma olhada também, fiquei muito curioso, tá? Que é um canal, basicamente, com vídeos fake de programação. E faz a gente pensar, nossa, sério que a gente chegou nesse ponto já, né? Mas, é muito curioso e tem várias coisas que a gente pode analisar a partir daqui, tá? Em especial porque, na verdade, o vídeo é de um guri, praticamente uma criança, assim, ensinando a fazer coisas, tá? São vários vídeos. É um canal com um monte de vídeos, tá? Tem centenas de vídeos lá. E daí, cada um dos vídeos tem uma série de visualizações, alguns nem tanto, alguns um pouco mais. E ele faz vídeos que são com thumbs e títulos que são clickbaits, assim. Então, ah, como desenvolver, aqui um exemplo que ele dá, né? Como desenvolver uma bateria ali, um drum kit, utilizando JavaScript. E aí, ele começa o vídeo falando, ah, olha só, a gente vai fazer isso aqui. Ele mostra uma coisa meio que funcionando. E aí, ele começa a dizer, ah, então como é que tu faz? As tu abre o código e digita isso aqui, ó. E ele começa a digitar um código que é absolutamente aleatório. É muito engraçado de assistir, assim. E o que acontece? Quando tu nota que o que ele tá fazendo não faz o menor sentido, já era. Tu já assistiu publicidade, né? O teu vídeo já teve a visualização cadastrada ali. Tu leva alguns minutos pra entender isso aí. E só pra dar um exemplo, assim, tem uma das linhas que ele coloca aqui, assim. const let é igual document.queryselector let. É muito engraçado. E daí tu tem function que recebe const e let por parâmetros. Coisas assim. E daí ele vai colocando aleatoriamente um monte de código ali, que parece ser um código que faz sentido, e que na verdade não faz nenhum sentido. E daí no final ele dá um alt tab e mostra a tela que ele já tinha mostrado antes. Ah, e tá aqui o resultado final. Que também não é o resultado final, né? Então, realmente é um absurdo aquilo ali. E ele tem um monte de vídeos, inclusive tem alguns inscritos no canal dele, coitados. E não só se pensar em muitas coisas, né? Como, por exemplo, ele está nitidamente manipulando o algoritmo do YouTube pra conseguir chegar nessas pessoas, nessas visualizações. Deve estar recebendo as publicidades por causa disso. E daí tem gente, ele deixa os comentários desligados, então a galera não consegue nem comentar e avisar, né? Um desavisado que chegou ali pra assistir o vídeo e só vai perceber isso quando é tarde demais. E é muito curioso, né? A gente tá vivendo numa fase em que isso é possível de fazer. E fake news em código, é basicamente isso, né? O pessoal até debocha que, ah, de repente foi assim que os códigos em Hollywood começaram. E ele coloca ainda os códigos em CSS, que é certo, que algumas pessoas já usaram, tipo, acerisco, dentro de chaves, ele bota um monte de propriedades. E depois ele bota body, um monte de propriedades, e acaba o CSS, é isso. Então é muito engraçado, você assistir é bem... É divertido, você chega a ser engraçado. Mas é um absurdo, né? Realmente é muito triste ver como é fácil manipular isso aí. Eu não sei se tem uma outra pessoa, alguém que é developer, de repente, por trás, instruindo ele a como fazer, porque os códigos parecem reais, e aí quando tu nota, não, não faz nenhum sentido, né? Mas a minha preocupação é que acaba realmente prejudicando quem tá querendo aprender de fato, né? Quem tá começando na área, de repente, vai ficar se questionando, aquilo ali polui, né? A linha de raciocínio e a camada, a linha de aprendizagem que a pessoa estava tendo. Isso eu acho muito prejudicial, inclusive, pra comunidade como um todo. Falando em coisas prejudiciais pra comunidade como um todo, nós temos aqui uma notícia relacionada a um novo golpe que surgiu aí, né? Felizmente, pelo que eu entendi, o golpe não funciona tão bem, mas ainda assim é um golpe que, eventualmente, vai acabar funcionando, né? Que o pessoal acaba fazendo o quê? Os bancos utilizam toda uma questão de biometria, teve todo um avanço na tecnologia relacionada à biometria, pra tentar trazer um pouco mais de segurança, né? E cá entre nós, eu acho que esse avanço foi um investimento caro e que ele não vai embora tão cedo, tá? Então, estamos falando aqui de digital, às vezes de voz, estamos falando de reconhecimento facial, né? E é muito curioso isso aqui, porque alguns dos bancos, eles... Se tu pegar todos os dados de uma pessoa e tentar fazer ali, por exemplo, uma compra, um financiamento ou um empréstimo, tu consegue ir até a etapa final onde a única coisa que falta é tirar uma selfie pra comprovar, né? Uma prova de vida ali, uma prova que é tu mesmo que tá fazendo. E o que alguns bandidos estão fazendo? Eles estão pegando dados das pessoas que vazaram na internet, em algumas das outras notícias que a gente provavelmente falou aqui na BrasilJS, né? Eles estão pegando aqueles dados que foram vazados, todos os teus dados pessoais, e indo até essa etapa final em que falta só o selfie. Então, o que eles fazem nesse momento? Eles mandam uma mensagem pra pessoa, ligam, né? E informam, olha só, tem uma floricultura, ou tem aqui uma farmácia, alguma coisa assim, que a gente tá com uma encomenda, um presente pra ti, né? Alguém comprou uma coisa e eu tô vindo te entregar. Aí a pessoa desce na portaria pra receber, e quando eles entregam uma sacola com alguma coisa qualquer ali, alguns cremes, ou umas flores, ou algo assim, o entregador diz, olha só, eu preciso tirar uma selfie tua pra provar que é tu que tá recebendo. E o entregador já tá com o celular na mão, né? Já tá com a app aberta na parte justamente de pedir o selfie. E inclusive, uma das pessoas, uma das vítimas, né? Ela comenta que o entregador tava com uma fita tape, uma fita preta, que ela cobrindo um pedaço da tela, que ela pensou que era um pedaço que tivesse quebrado. Mas ele provavelmente tava tapando um pedaço da tela que mostrava qual era a app, a app de um banco, ou algo assim, né? E aí o que acontece? Ele aponta o celular pra pessoa, tira a selfie da pessoa, valida, né? Agradece e vai embora. E aí uma das vítimas disse que, inclusive, cinco minutos depois, o banco ligou pra ela pra parabenizar ali ela pela compra de um carro de 100 mil reais. Então, pra tu ver como é que pode, né? Quem conseguiu pegar a tempo ainda conseguia depois ir lá e cancelar essa compra, né? Tu consegue avisar o banco, olha só, isso aqui foi um golpe, não era eu. E aí o banco consegue ali então cancelar esse financiamento, né? Não sei se a pessoa teria conseguido sair da loja com um carro, por exemplo, e aí no final das contas quem acabou sendo a vítima foi a loja, né? Ou se acabava sendo simplesmente abortada ali a compra, né? E acabava não fluindo a partir dali. Mas o que a polícia comenta é que esse tipo de golpe está acontecendo já em todo o Brasil já faz alguns meses. Então a gente tem que ficar bem esperto e também, por que não, avisar aí, manter informada toda a nossa família, né? Sobre possíveis golpes que o pessoal anda inventando por aí. E avançando, inclusive, nesse tema de segurança e privacidade, nós temos um artigo aqui do Manual do Usuário bem interessante onde ele conta a experiência de voltar a usar o Android. A gente estava utilizando o iPhone há muitos anos, né? O Rodrigo Guedin. E ele traz a experiência de voltar a usar o Android, porém o Android Google-less, né? Ou de-googled. Que é um Android que não tem o Google. O que acontece? O Android ali, ele tem uma... Na verdade, o Android é um software open source e a versão do Android que é realmente open source é chamada de AOSP, AOSP, né? E depois disso, depois dessa versão que é open source, o Google coloca uma camada de funcionalidades em cima que pertencem ao Google, tá? Então eles ainda comentam que é código aberto, mas não é 100% código aberto ou é free, mas não é free. O que está acontecendo é justamente isso. Tu tem ali o sistema operacional que é aberto, mas com uma camada do Google em cima, uma camada de tecnologias em cima. E até ele comenta aqui que uma das coisas que acontecem é que várias apps, né? Não funcionam na versão AOSP do sistema operacional. Elas funcionam apenas quando tu tem essas camadas do Google. Ou outras funcionalidades como tu não consegue fazer pagamentos, por exemplo, né? Não consegue fazer sequer o download de apps que sejam pagas ou que tenham partes pagas dentro dela. Então tem várias coisas ali que acabam sendo limitantes. Mas ele conta essa história, ele conta essa jornada, né? Que foi testar alguns desses softwares. Inclusive esse artigo que ele traz que foi apoiado por uma das empresas que desenvolvem um dos softwares, um dos sistemas operacionais, né? Ele fala sobre os launchers, então como é que ele pode fazer. Aqui no iPhone, inclusive, tu não pode usar launchers, mas ele traz ali. E traz, inclusive, alguns launchers bem diferentes. Ele comenta, inclusive, um que é, por exemplo, uma tela preta, né? Com textos, assim. Então ao invés de apps, tu só vê o nome da app, abre ela, navega por ela. Ele fala de algumas outras apps que são outras alternativas, na verdade, né? Ao sistema operacional também que tu pode utilizar. E, bom, enfim, o que me parece é que tu tem, ele até comenta, né? Tu passa mais trabalho pra fazer coisas que normalmente seriam consideradas triviais, mas que algumas apps ele viu que realmente eram tão boas quanto as apps que existem na versão oficial do Android, quanto melhores até. Algumas, ele até comenta que, ó, algumas apps eu identifiquei que elas eram melhores, mais adequadas. E até ele cita aqui também que existem outras stores, né? Tu não consegue baixar algumas coisas da Play Store, mas existem outras stores onde tu consegue entrar lá e baixar, né? Então, existe todo um outro ecossistema em volta disso pra quem quiser testar e explorar, né? Não é algo tão trivial pra usuários, mas pra quem é dev acaba sendo um pouco mais acessível de usar, testar, né? Tu precisa usar as ROMs pra poder fazer a instalação. Então, achei um artigo bem legal, é bem extenso aqui, bem completo, tá? Fica a dica pra quem quiser acompanhar. Quem tá pensando em fazer uns testes de repente, ele dá algumas dicas ali relacionadas a isso. inclusive ele traz uma lista no final de apps que ele instalou que se mostraram muito úteis pra ele e que funcionaram muito bem. E aquelas pessoas que estão gostando da Wikilem já deram um like e quem não gostou tá dando um dislike nesse momento também, não tem problema. A gente não guarda aqui rancor, né? E eu queria que vocês deixassem um comentário agora a respeito do que a gente vem discutindo aqui porque o que eu tenho daqui pra frente traz muito pano pra manga pra ter ainda mais comentários, tá? Então eu quero ver a opinião de vocês a respeito disso. E é claro, eu sei que tu já aproveitou também pra se inscrever no nosso canal caso não estivesse inscrito ou inscrita também pra se inscrever na nossa newsletter e receber aí então por e-mail semanal, né? Uma versão completa pro texto. Também podem se inscrever no nosso podcast. Então acompanha a gente em todas as redes sociais porque a gente tá por toda parte, tá certo? E eu estou trazendo aqui agora então um artigo escrito ali, né? Por David Hanson que é o criador do Rubem Rails e ele é uma pessoa que já trouxe outros conteúdos meio polêmicos. Ele já foi criticado algumas outras vezes ao longo da história, né? De algumas opiniões meio diferentonas dele. E ele, dessa vez ele escreveu mais um artigo aqui. Eu não sei se eu entendi o que ele quis dizer ou se de repente o resto da galera entendeu ou não entendeu. Não sei bem o que rolou assim, né? Mas ele tava trazendo um pouco de mágoa dele aqui. O título do artigo inclusive é Programadores Deveriam Parar de Celebrar a Incompetência. Então a gente já começa com um título que chama atenção aqui. E ele fala assim que na busca de tentar acabar com a síndrome do impostor ou de gatekeeping também a comunidade teria acabado aí se tornando uma comunidade que tenta celebrar aí a incompetência de quem é dev, né? Ele comenta ali que o argumento dele a impressão que ele tem é que a gente fica tentando deixar tão claro que qualquer um pode programar que programar é fácil que é só tu copiar e colar e as coisas saem funcionando que tu não precisa aprofundar que quem tá entrando na área realmente não tá tendo um interesse de fato em aprofundar, né? Essa é a impressão que eu tive do que ele tava tentando argumentar, tá? Ele comenta inclusive que ele sabe que a comunidade e o mercado ainda tem sim a síndrome de impostor e problemas de gatekeeping, né? Que é quando tu tenta trazer pra ti a responsabilidade de saber e decidir o que que é o que quem é que sabe do que Um dos argumentos dele inclusive é que algumas pessoas acabam utilizando aí o diploma, né? Como dar uma famosa carteirada, né? Ah, eu tenho um diploma nessa área eu tenho uma certificação nessa área então o que eu tô falando eu sei o que que é e tu não sabe de nada e tal ou então tento descartar o que a comunidade anda dizendo Ele traz alguns problemas que sim, a comunidade de tecnologia ela é meio meio ácida, né? Ela tem vários problemas assim então ele levanta alguns desses problemas nesse artigo dele mas talvez a abordagem dele tenha sido meio infeliz e ele não explica muito bem o que que ele tá tentando dizer ali, né? Então o que ele comenta muito é que esse problema de programadores que utilizam aí muito copy-paste, né? Copia e cola, copia e cola e não aprofundam em nada e etc e daí inclusive ligado a isso aqui ele fala sobre aprender alguma coisa um pouco mais profundamente que o pessoal não tá tendo interesse nisso e daí o que ele comenta é que tipo às vezes quem manja mesmo de um assunto uma pessoa que domina um determinado assunto acha que ela precisa ficar minimizando o seu conhecimento, né? E diz não, eu fiz isso aqui só porque, sei lá só porque eu copiei e colei ou realmente eu fiz e não sabia exatamente o que que eu tava fazendo e ele diz não, se tu sabe diz que tu sabe mostra pras pessoas que tu tem conhecimento que tu domina a ciência por trás da coisa, né? Eu entendo esses argumentos dele mas acabou repercutindo muito ali no especial no Twitter o pessoal comentando e reclamando muito que o argumento dele é que esse tipo de situação de ambiente da comunidade faça com que as pessoas não busquem mais melhorias, né? Que as pessoas se sintam satisfeitas com o que elas estão aprendendo e utilizando ali e não busquem então aprofundar em nada durante as suas carreiras, né? Então, ele comenta você pode aprender as regras básicas de um xadrez em alguns minutos mas tu vai precisar de um tempo de uma vida pra realmente dominar o xadrez e realmente se tornar ali um mestre do xadrez Então, é isso que ele tá argumentando tentando trazer pra lá, né? Inclusive, ele comenta também que o mundo nunca esteve precisando tanto de programadores competentes como agora que a gente tá tendo uma crise aí de qualidade de software e etc e que os seres humanos tem uma capacidade enorme de fazer uma coisa incrível mas que ele sente que a comunidade parece que não está buscando essa coisa incrível Enfim, é um artigo bem polêmico que ele trouxe aqui, né? Criticando, assim talvez como um desabafo talvez alguma coisa que ele esteja enxergando na comunidade Rails eu não sei, tá? E muito conectado a isso aqui, então o que nós temos? Nós temos um tweet do Jake Archibald que inclusive, né? Tem palestras incríveis aqui no canal da BrasilJTS que vocês podem assistir no YouTube além disso ele é uma pessoa incrível também ele é um cara muito legal de lidar ali, conversar com ele e ele ficou bem de cara com esse artigo e fez aqui uma série de comentários no Twitter, né? Criticando e comentando que ele também é uma daquelas pessoas, né? Que o Copico olha muito e ele comenta como é importante sim saber buscar e que inclusive buscar, saber pesquisar e encontrar soluções de problema é um skill de developers, né? Então quem é dev tem que saber sim o que procurar ou como procurar ou onde achar e descartar o que não é válido como por exemplo o vídeo que eu comentei agora há pouco do Guri que ensinava um código totalmente aleatório, né? Então saber buscar e saber encontrar é sim uma daquelas habilidades essenciais e quem está querendo desenvolver justamente a sua carreira deve, né? E aí ele comenta sobre isso comenta sobre dificuldades que ele teve ao escrever certas coisas e que ele teve que buscar porque não eram áreas que ele dominava, né? Aí até tem coisas que no artigo do David também acabava tendo tendo algumas coisas que se conectam, né? Porque ele comenta sobre isso que tu tem que saber um pouquinho de cada coisa mas tu não pode ter medo de aprofundar em uma determinada coisa e o que o Jake está trazendo aqui é justamente isso que ele tenta ir mais longe em todas as coisas claro que ele não vai aprofundar de fato, né? Mas pra tu poder avançar um pouquinho mais tu vai sim precisar, claro da ajuda de quem já escreveu da ajuda de quem já testou, né? E o Jake é uma pessoa muito humilde então ele comenta que ele sabe que ele tem muito a aprender ainda sabe que tem muito trajeto ainda pela frente, né? E eu particularmente acho que é um equilíbrio dos dois, tá? Eu acho que manter a humildade é importante em especial na nossa área porque sempre tem coisa nova sempre tem coisa mudando sempre tem coisa avançando aí, né? E não é impossível saber de tudo a gente se manter atualizado é realmente um desafio, tá? Então a gente tem que ter assim a humildade de saber que nós estamos sempre aprendendo, né? Nós não tem ninguém que saiba de tudo aí saber que é importante sim aprofundar em algumas coisas mas tu precisa ter um conhecimento uma noção sobre o resto, né? E eu acho que também é importante que quem sabe das coisas não se sinta culpado ou culpada por dizer que sabe, né? Às vezes as pessoas ficam, não, pois é mas tu fez uma coisa que é realmente legal tá tudo bem tá certo tu receber créditos por aquilo aí pelo teu esforço pela tua dedicação e é muito bom ainda que tu esteja trazendo isso pra ensinar outros, né? Porque não pra ajudar outros também a chegarem onde tu chegou a compreenderem o que tu compreendeu a talvez até passarem um pouco menos de trabalho e dificuldade pra conseguir ter esse nível de compreensão que tu teve isso é a comunidade, né? É como funciona então acho legal isso aí acho que a gente tem sim que trabalhar na direção de trazer melhor qualidade sempre mas a gente tem que ter obviamente uma comunidade muito aberta pra receber as novas pessoas de forma que não seja ácida que não seja uma forma que as pessoas vão se sentir mal que as pessoas vão se sentir tipo ah, eu não tenho como nunca vou conseguir ou é muito difícil não adianta nem eu tentar não dá pra ser assim a gente precisa sim incentivar essa galera a entrar e se for preciso ajudá-los a aprender primeiro o skill de copy-paste e de busca então que seja, né? e depois a gente começa a estimular a pessoa a buscar aprofundar em determinadas áreas enfim eu queria ouvir aí os comentários de vocês coloquem aí nos comentários no YouTube mandem pra gente podem mandar também pelo Twitter que a gente vai adorar ler a opinião de vocês e agora eu vou me aprofundar um pouco mais na parte de algumas APIs da web aqui, tá? e eu vou falar então sobre um artigo escrito aqui pelo Patrick Brossett que é um artigo muito bom que é sobre como é que ele construiu uma extensão pra navegador que utilizava o iDrop API iDrop é aquela funcionalidade que tu consegue ir com conta gotas e pegar uma cor da página o legal é que ele escreveu esse artigo aqui baseado inspirado num outro artigo que ele havia escrito que ele escreveu inclusive no web.dev onde ele falava justamente sobre a API do iDrop que é uma API nativa no browser do JavaScript onde tu consegue solicitar um iDrop pro sistema operacional e essa solicitação faz o que? o usuário consegue inclusive pegar a cor de coisas que sejam fora do navegador então não é uma funcionalidade em JavaScript dentro da tua página onde tu coloca um ponta gotas e pega sei lá com canvas onde o usuário clicou na tua página não ela é uma funcionalidade do sistema operacional que tu consegue inclusive pegar a cor de uma outra app então realmente é uma funcionalidade muito útil eu já consegui me imaginar utilizando ela em vários lugares e aí ele aproveitou e escreveu esse artigo justamente porque ele detectou que essa API funcionava sim por dentro das APIs das extensões do Chrome do Chromium então pra quem queria criar as extensões ele poderia utilizar aí ele foi lá e fez e já funciona inclusive no Chrome e no Edge também que são browsers Chromium based provavelmente funciona no Brave também não cheguei a testar mas ele mostra o código de como é que foi que ele fez o que era necessário e o código na verdade é bem simples é bem legal que não é nada muito extenso nada muito grande então o artigo em si não é muito longo também mas é muito legal e essa é mais uma daquelas APIs que trazem muito poder para a web e mais uma dica que a gente está trazendo aqui também é do Cinder Soros que ele traz muito conteúdo ele tem sempre muito material muito bom para a gente estar trazendo por aqui e dessa vez na verdade é uma versão a versão 6 de um projeto muito legal que é um projeto que permite você mudar o wallpaper da sua máquina do sistema operacional utilizando o JavaScript então agora está tudo promissificado também ficou bem legal você consegue fazer os importes por partes ali e daí você consegue tanto pegar o wallpaper atual da máquina o path de onde é que ele está salvo quanto especificar um novo wallpaper e em alguns sistemas operacionais você consegue inclusive especificar se ele estica se ele não estica se ele repete se tem uma cor de fundo então muito legal muito interessante mesmo e dá um pouquinho de medo olha só poder pegar daqui a pouco você roda um programa ali em Node e ele atualiza o papel de parede da tua máquina curioso né mas talvez alguma coisa relacionada a alguma app mais com segurança então tu starta a app ele muda o papel de parede para deixar bem claro olha só tu está rodando isso aqui tu matou a app ele volta o papel de parede antigo quem sabe enfim usem a criatividade inclusive se vocês tem alguma funcionalidade que seria interessante de utilizar isso aqui deixem nos comentários que eu vou gostar de ouvir e a gente tem mais uma dica técnica aqui também que curiosamente vem de um deploy feito pelo David Hanson que a gente acabou de falar sobre o artigo meio polêmico que ele escreveu mas é uma nova versão aqui o do Turbo que está chegando então na verdade o novo release do Turbo na versão 7.1 o Turbo é uma funcionalidade bem interessante que ele vai lá e tenta otimizar as coisas ele tenta otimizar o teu build então ele faz ainda funcionar melhor faz funcionar ainda mais rápido o teu código o que eles comentam na descrição do projeto ele consegue acelerar a funcionalidade de links a funcionalidade como ele vai reidratar a tua página ou ter server side rendering e ele consegue entregar tudo com pedaços HTML e criar uns crude like uns crude based actions dentro do teu código achei bem interessante eu confesso que eu nunca utilizei se vocês utilizaram deixem nos comentários ver qual foram as experiências de vocês a opinião se foi positiva ou não foi e por que não aproveitem e testem a versão 7 que já saiu e para a dica da semana eu pensei em uma coisa bem nerd que eu acompanho já há algum tempo aqui o Jaito inclusive sabe que eu gosto bastante eu tentei convencer ele a assistir algumas vezes não sei se eu consegui mas é o Doctor Who então o Doctor Who é uma série que eu particularmente gosto muito e muita gente odeia muita gente ama e é uma série meio assim mesmo o que acontece é que o Doctor Who tem episódios que eu não vou mentir para vocês são muito ruins tem algumas inclusive partes inteiras de temporadas que são mesmo muito ruins não só mal feitas porque ele não disfarça o fato de os efeitos especiais não serem tão bons assim inclusive a última temporada que saiu ano passado está saindo agora ainda episódios novos eles tem efeitos especiais que não são os efeitos especiais mais caros que existem então eles não se preocupam muito com isso a preocupação está na história e eles tem alguns episódios que são de fato muito ruins parece que eu estou fazendo propaganda negativa mas é porque tem alguns episódios que são muito bons e os que são muito bons justificam o investimento do teu tempo em assistir então são realmente histórias para quem é mais geek quem gosta de ciência física e tal é muito legal são episódios que são muito criativos e surpreendentes que te fazem pensar e aí ele cria todo um ecossistema em volta de um episódio e tu sai dele pensando nossa tu começa a imaginar novas histórias ao redor daquele episódio ao redor daquele ecossistema e parece que eles contaram só um pedacinho da história e eles inclusive conseguem conectar vários fatos reais ao longo da história dentro claro que sempre com a justificativa dentro do universo do Doctor Who mas eles conseguem conectar várias coisas reais então quando sai ali uma notícia no mundo da física conseguimos quebrar o recorde de energia sei lá com fusão e tal tem episódios que conectam esse tipo de coisa então que o doutor vai lá e visita aquele momento na história naquele local ou coisas relacionadas inclusive curiosidades tem um episódio por exemplo sobre a Agatha Christie em que ele conta um momento da vida dela e depois eu pesquisei e aquele momento existiu de fato tem um mistério real por trás da vida da Agatha Christie que é uma curiosidade que ninguém sabe que aconteceu e ele desmembra aquilo ali e tenta explorar possibilidades do que teria acontecido então tem umas coisas muito legais tem os episódios que são realmente impressionantes e muito curiosos e agora inclusive está tendo uma nova transição do Doctor Who para quem não sabe o Doctor Who tem muitas transições em que ele acaba mudando até de ator então acontece muito isso tu começa a gostar tu demora para entender o personagem e tu começa a gostar daquele personagem e pô que legal e aí ele troca e vira um outro ator e não só um outro ator mas ele troca de personalidade mesmo o novo ator traz todo um novo tempero para cima de quem é o personagem em si e aí tu pensa não gostei não gostei da troca porque esse é o primeiro sentimento que todo mundo tem não gostei era melhor antes do jeito que estava aquele outro ator era melhor e aí tu começa vendo os episódios e tu começa a gostar e te identifica e aí quando te acostuma ele muda de novo então ele está sempre mexendo com esse sentimento que a gente tem de costume de gostar de alguma coisa e se apegar a essa coisa e de repente ele muda e é legal que o próprio doutor tem esse sentimento e agora inclusive é uma doutora que está fazendo um excelente trabalho lá também e ele tem esse sentimento de não, eu não quero mudar eu não quero ser uma nova personalidade eu não sei se eu vou ser igual eu não sei se eu vou vir uma outra pessoa muito diferente ou não sei se eu vou ser uma pessoa chata e o doutor sente isso ele sabe que vai mudar e não gosta e é muito curioso e tem várias questões filosóficas várias questões de psicologia ele traz vários enigmas então é bem legal mesmo fica a dica aí para quem quer pegar para assistir mas tem que ter esse talento de saber que vai ter episódios ruins que tu vai pensar meu Deus do céu por que eu perdi meu tempo assistindo esse episódio mas vai ter episódios que são incríveis que se vocês forem inclusive lá no Rotten Tomatoes vocês vão ver que tem a média de 99% na média então é realmente tem episódios que são incríveis e ele tem um tronco principal ali que é muito legal se tu pegar para assistir ali todas as temporadas você vai ver que tem coisas na sétima temporada que conectam ali com a primeira temporada tem coisas que vão conectar os pontos de uma maneira que tu vai pensar nossa não acredito nisso sério que isso é daquela época então para quem gosta desse tipo de conteúdo fica a dica que é muito legal e depois dessa dica eu vou falar então da frase da semana a frase de Nick Takayama e a frase é a seguinte o problema mais difícil na ciência da computação é não ser um idiota opinativo sobre tudo a minha opinião sobre isso é que não, estou brincando na verdade realmente é muito fácil a gente trazer para os sentimentos tal linguagem é melhor que outra tal framework é melhor que outro alguém foi lá passou meses trabalhando numa ferramenta quando lança todo mundo critica por causa de algum detalhe então realmente mas isso não é nem só na ciência da computação eu acho que é na comunidade em geral e a comunidade da área de desenvolvimento claro por ser muito ativa e por depender de muitas coisas que a própria comunidade faz ou do feedback da comunidade nós aqui da BrasilJS inclusive sabemos isso com bastante força acaba acontecendo muito isso a opinião das pessoas é muito forte as pessoas às vezes se sentem ofendidas ou as pessoas às vezes elas querem impor uma determinada opinião então lidar com isso com a comunidade é bem delicado e é muito comum a gente fazer isso quando a gente nota a gente está dando uma opinião tentando impor alguma coisa e aí tem que se policiar tem que saber cuidar para não ser um idiota opinativo sobre todas as coisas que há e com isso eu te agradeço então pelo like te agradeço aí pelo comentário te agradeço por seguir a gente nas redes sociais inclusive no YouTube muito obrigado por ter acompanhado aqui e nos vemos numa próxima edição até lá tchau